...vários companheiros que têm conhecimento de causa. Quero destacar, inclusive, a intervenção do engenheiro Bruno Cantarini. Eu só gostaria também de chegar e, para encerrar, reforçar que nós não podemos, está certo, entendeu, por causa de uma comoção, fazer um debate e as coisas se esgotarem nesse debate. Eu acho que é fundamental que a gente dê sequência e consequência até o final a este evento. E aí, vamos dizer, atualizar, dormatizar, executar e mobilizar as pessoas para isso, para que, vamos dizer, tipos de acidentes como esse não voltem a ocorrer. Vamos aprender com a realidade para tentar mudar a realidade. E, evidentemente, que sempre nós teremos que fazer adaptações a essa realidade. Eu também acho que é importante, não é isso, as denúncias que a gente acabou ouvindo aqui, porque nós temos que, de fato, não é isso, adaptar os nossos órgãos a esse... E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.